Bom, vamos fazer Bob Kadashi, deixa eu ver como é que está a minha defesa a raio, menos 1, no lugar de joia de dragão, eu vou colocar resistência a raio. Vou respeitar porque esse bicho é chato pra caramba, deixa eu ver como é que vai ficar a nossa defesa aqui, resistência a raio nível 11, se eu comer resistência a raio. Vou pegar aqui, medicina, raio e reforço, adeus dango de reforço. Pronto. Vamos ver. Já foi pra 21, minha resistência a raio, então eu já fico protegido contra o debuff de raio. E é isso. Vou fazer uma armadilha de choque aqui. Tô levando coisa pra capturar. Buffs de ataque. Bom, vamos lá. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Habilidade. Serpialada. Tá. Vamos lá. E aí E aí Esse bicho pode respeitar que bicho é brabo. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 morreu, hein? Pera que os monstros estão longe, senão como pensava, eu ia atrás de algum. E tem um detalhe, hein? Eu sempre estou esquecendo, ó. Estou esquecendo de usar os buffs, ó. Teria aumentado bem, meu dano. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ô. Tá aí. Danado. Foi bom, mano. Gostei da batalha. Apesar dele ser muito agressivo, eu consegui ser agressivo com ele também. Ele veio, eu fui. Zumbido na selva. Como é que está? Vamos ter que fixar, então, vamos? Oh. Eu falei. Ok. Oh. Eu falei. É bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ele é um monstro do tipo uma serp, como é que é meu? Hidrocerp, né? Tá, deixa eu ver aqui. Esse adorno aqui, jóia anti-aquática, ele não é aquático, né? Serpia pelada, bruta, hidrocerpia, essa aqui mesmo que eu estou usando vai ser boa contra ele. Então, em vez de jóia do resoluto, a gente vai colocar a jóia de resistência à água. Jóia de resistência à água. Pronto, agora vamos ver como que está nossa defesa de água. Só 12? Tá ruim, hein? Bom, tá aqui nossas skills. Equipamentos. Talismã também. As minhas skills. 50% de afinidade. Tá aí. E a gente colocou resistência à água. Nível 2. Eu tenho que colocar um adorno aqui de emulação. Pronto. Pronto, vai ficar nível 3. E aí a gente vai comer alguma coisa aqui que dê resistência à água para fechar a defesa. aqui ó. Pronto. Nossa defesa de água foi para 27. Agora sim, bro. Agora pode vir. Pode vir. Quente ajudar todos. Você vai fazer ótimo! Deixa eu pegar os itens aqui, né? Também importante. Bora. E aí? 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 Olha que eu estou com defesa. e aí e aí e aí e aí e aí e aí e cadê um preciso de um body bug velho aqui ó o bicho e aí e aí e aí e aí e aí e aí Fábio agora. O que é isso, irmão? Olha isso, irmão. O cara tá bravo, hein? Deixa eu jogar um. Olha, abusado, velho. Vamos lá. vamos lá, briguem, briguem vamos lá, briguem, 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 briguem não, briguem, 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 briguem não, briguem stime ino Vamos lá. Vamos lá. A build ficou boa, cara. Muito boa. Praticamente ele não me oferece o perigo. Sem o muco dele, sem o debuff de água. Não tem bomba aqui, eu acho. Ah, fala sério, mano. É sério isso? Não tem bomba aqui. 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 Eita... Está perseguindo. Está atacando assentamento. Não tem bomba aqui. 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 Não tem bomba aí? Não tem bomba aqui... Adorno Cadê? Joia do Fast Shill Buscar habilidade específica Recurso de defesa Ó Eu não tenho, né? É de bazar Deixa quieto, então Então é isso, meus amigos Vamos comer aqui E vamos caçar esse danado Eita O novo mapa, mano Há anos passaram Reducindo essa terra A uma ruina indivícante Seja que essa ruina Benefite o apontador Ou seja que beneficia A proteção A proteção A proteção A pure creature Lingering to its heart's content It looks docile And innocent At first glance But if it's disturbed From its peaceful desires Pure anger Becomes pure strength As its power grows So does its ire Getting in its way Is risking life And limb It's already too late To realize That this creature's desires Are not to be trifled with Colosso nome de Garangon Vamos lá Mega pílula Finalmente One of the three lords This should be a pain royal Que pena Esse mapa Tá muito legal Eita O bicho tá logo ali Calma aí Olha o bicho vindo, moleque Olha o bicho vindo, moleque Calma aí Não sei se eu tô pronto Ainda não Pra você Calma aí Tá calma nessa hora Muita hora Nessa calma Cadê? Cadê? Cadê esse Ovidão Que tá se escondendo Aqui, velho Eu tô cego, mano Eu não tô vendo Esse Ovidão Tá se escondendo Dentro da caverna Que lugar é esse? Olha ele Ali Let's go Boa 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 Desce-lhe o cacete Muito bom Isso, meu garoto Vamos colar nesse braço dele aqui Minha vitória é uma derrota tão grande Ele está atrapalhando o braço Ele está atrapalhando o braço Ele está atrapalhando o braço Não há dúvida do que o braço Ele está atrapalhando o braço Explode Nossa Nossa Calma aí, filho Calma, meu filho Calma 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 Caiu Correu, mãe Correu Não sei mais sobre os monstros do Reino Estão e lutem Correu 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 Você deve estar orgulhoso de suas habilidades de polícia Correu Correu Já vá sufrir nas Saturnas Eu não vou despegar Estou ficando nervoso! Uma história imaginável! Quem poderia ter visto isso vir? Quebrou, moleque! Boa! Quebrou, moleque! Boa! Quebrou, moleque! Boa! Quebrou, moleque! Minha vitória é a certeza da sua derrota! Quebrou, moleque! Droga! Sai! Quebrou, moleque! Quebrou, moleque! Quebrou, moleque! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu vou te mostrar o que eu realmente quero! Nossa senhora! Agora o bicho fica brabo! Sai da frente! Senhora da Abadia! Com os braços assim, o bicho fica brabo! Nossa senhora! Calma! 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 Vamos acelerar e terminar isso. Nossa senhora! Adorei esse monstro, velho! Nossa senhora! Ai meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! O Bahari está escondendo e nos observando. Ele é o pesquisador, não é? Não é? Não é? A gente está me perseguindo, mano. Não é? Não é? Não é? Ele com esses braços sim é complicado. Não! O que? Eu tenho medo! Fica pulando no chão aqui, velho. Agora nós não estamos atingidos! Boa! Agora ataca! Acabou com tudo que você tem! Haha, vitória! Um trabalho exemplar. Hoje foi um tempo bem feito. Meu pai! Que macacão doido, cara! Adorei, velho! Muito bom o gameplay! Muito bem! Muito bem, Capcom! Gostei! Um dos três lords derrotados! Excelente! E aí Eita! Muito obrigado pelo sub, mano! Ó que coisa linda! Essa cutscene! Talvez não seja muito, mas pelo menos temos algumas dúvidas para continuar Quem sabe o que fará nos levará Nós precisamos saber o tamanho do seu território Outros monstros podem ser afetados HUNTER O que na terra? Eu sinto algo... O que é? Hum... O que é? Garangomi Cortex, fragmento, cauda Osso sólido, punho É, não veio o item mais raro dele né O que significa? A ARS Parte deida Perdaüyor Agora basta abundante Voz A Legenda por Sônia Ruberti